Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como prometido, estou fazendo um segundo vídeo para mostrar para vocês como foi a chegada do furacão florence por aqui. E graças a Deus foi tranquilo na minha cidade aqui, se chama Raleigh. Foram somente ventos fortes, chuva, como vocês podem ver. Hoje é domingo e ainda está chovendo. Eu vou mostrar aqui também a forma que eu aprendi de prevenção quando tem a previsão de chegada de furacão. Eu achei algo muito útil, não precisei utilizar dessa vez, mas eu achei muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar a maneira que eu aprendi, né? Me disseram que era muito importante eu deixar armazenado a água e eu deixei um pouquinho de água aqui. Seria mais para lavar a mão, para dar descarga. Eu deixei o balde e a banheira. Só que depois eu fui ver, a banheira não segurou a água, ela vazou todinha. Então, se eu precisasse da água, eu estaria perdida. E também a água aqui dentro da máquina, que acho que daria para... Com essa quantidade de água aqui e da banheira, eu acho que já daria para mim sobreviver aí uma semana. Mas graças a Deus não precisei. Outra coisa que eu fiz também, para me prevenir, foi encher o congelador de coisas. Principalmente de garrafinhas, com líquido, com suco, tudo congelado. Porque caso acabasse a energia, aí para a geladeira não perder a temperatura, eu estoquei coisas aqui e ia demorar muito tempo para descongelar. Então, coloquei até iogurte, bacon, queijo calado. Eu acho que iria ser muito útil. Graças a Deus não precisei, mas se precisasse, né? Espero não precisar de novo, mas eu aprendi isso. Eu vi pela internet e achei uma dica muito legal. Agora eu vou ter que retirar todinho, né? Porque se não, comer iogurte congelado não deve ser bom. Também quero agradecer as pessoas que me mandaram mensagem, inbox também, pelo Instagram, no Facebook e aqui no meu canal também, que disseram que estavam orando, né? Por nós aqui, da Carolina do Norte. E graças a Deus, né? Deus atendeu a oração de todos e estamos bem. O furacão passou aqui na sexta, sexta-feira, e até hoje está chovendo. Ai, meu Deus, agora a chuva está ruim, gente. Desculpa. Erro de gravação. Então, graças a Deus aqui não aconteceu nada. Na cidade vizinha aqui já, né? O furacão já passou mais forte, e muitas pessoas ficaram sem energia, tiveram danos, né? Materiais, casas, né? Quebradas, essas coisas. Mas aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu estou andando aqui na rua, pra poder mostrar pra vocês como que ficou. Que foram somente folhas caídas, galhos quebrados. Então, eu vou virar a câmera aqui. Eu vou virar a câmera aqui. Dá pra ver que está espalhado bastante galhos de árvores. Mas as árvores não caíram. Isso aqui importa. Aqui... É um pedaço de árvores. Meu medo maior foi dessas árvores caírem em cima do apartamento aqui. Olha, o apartamento é cheio de árvores em volta. Essas árvores são muito grandes. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Nossa, olha como ficou sujo esse estacionamento. Geralmente aqui é limpíssimo. Olha como vocês viram, gente. A passagem do suracão foi bem tranquila aqui. Essa época é muito comum, né? Tornado, furacão, essas coisas. Espero que esse ano esteja mais tranquilo. Que nada de graves aconteça aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. E é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Então já deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscrevam, aqueles que ainda não se inscreveram. Eu espero poder gravar mais vídeos para vocês. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Beijos.